Olá meninos e meninas apaixonados pela confeitaria como eu. Para quem não me conhece, eu me chamo Edilma Ávila. O meu canal é um canal totalmente voltado para a confeitaria. Aquela confeitaria do passado, lá do tempo da vovó, feito com glacê mármore e glacê real, que tem cheiro e sabor de limão. Bom, hoje eu vim aqui atendendo a pedidos, porque tem muita gente me pedindo para que eu destrinche, explique bem direitinho como é o processo da preparação do bolo. Como é que eu faço, quantos dias, como fica, e assim eu vou fazer. Eu tenho aqui 200 gramas de fruta cristalizada. Essa fruta cristalizada, ela já está no vinho moscatel, macerando, há uns dois dias. Vocês vão perceber que aqui tem uma caldinha, ó, essa caldinha aqui já é o vinho. Já é o vinho, tá? Então, como ela é muito durinha, e tem pessoas que não gostam da fruta cristalizada, justamente porque ela é dura, olha aqui o vinho, ó, o vinho correndo aqui. Então, o que eu faço? Eu passo ela no liquidificador, porque aí ela cozinha junto com as passas, também trituradas, só leva vinho, só. Eu estou triturando com o vinho com a jabutela de molho, fazem dois dias. Então, eu vou triturar a fruta cristalizada, junto com as 200 gramas de passas, também no vinho. Olha aqui no vinho, ó, ó o vinho caindo, tá vendo? Pronto. Então, eu vou dar uma ligeira triturada, porque se eu tirar essa fruta cristalizada, mesmo que a pessoa não goste, porque ela fica dura, o bolo não vai ter o mesmo sabor. Então, o que é que eu faço? Eu trituro, e quando eu cozinhar, você come sem saber, sem nem perceber que ela está aqui, mas sem ela, se eu tirar ela, o sabor do bolo não fica a mesma coisa. Então, eu vou triturar um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho de vinho. Esse é o vinho que eu uso. Vinho, moscatel, vinho branco, licoroso, doce, moscatel. É esse o vinho que eu uso. Não é qualquer vinho, tá? Não é qualquer vinho. Não é vinho suave de mesa, não é quintas do morgado, como eu já vi gente por aí ensinando. É vinho moscatel, é licoroso, doce. Se você não tem esse vinho, coloca um licor. Faz do mesmo jeito, né? Então, eu vou bater um pouquinho. Pronto. Eu não quero ele triturado com uma vitamina. Eu quero ele apenas quebradinho. Você vai perceber. Hum, o cheiro aqui está uma maravilha. Ai, que coisa boa esse cheiro de vinho com frutas. Vocês não imaginam. Então, está aqui, ó. Como é que ficou. Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês verem como é que ficou. Como é que ela fica triturada? Olha só. Bem trituradinha, ó. Mas também não é uma vitamina. Você vê os pedaços das frutas. O que eu vou fazer? Eu vou recolher isso aqui agora. Deixar em uma só tigelinha. Vou colocar aqui. Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Está dando para vocês verem, não está? Que a fruta está ligeiramente triturada. Ligeiramente triturada. Olha só. Ligeiramente triturada. As frutas ficam dessa forma. Você consegue ver alguns pedaços mais pequenos. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar isso aqui em um recipiente com tampa. Eu tenho aqui 200 gramas de frutas e 200 gramas de passas trituradas no liquidificador. Ligeiramente trituradas com o vinho moscatel. Não adianta você fazer o bolo e colocar o vinho na hora, não. Você tem que deixar a fruta macerar. Porque senão ela não toma o sabor que tem que tomar. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar um pouco mais de vinho. Só um pouco mais. E vou deixar essas frutas aqui macerando no vinho fora da geladeira. Pode deixar fora da geladeira porque o vinho conserva. Então, eu vou deixar essas 400 gramas de frutas trituradas fora da geladeira até o dia que eu for fazer o bolo. Pode ser por 3, 4, 5 dias. Ela não vai azedar. Por conta do vinho que conserva. Pronto. Feito isso, agora eu vou preparar a ameixa. Vou mostrar para vocês como é que eu faço com a ameixa. Para poder macerar e tomar todo aquele sabor da fruta banhada no vinho. Então, aqui agora, eu já guardei as frutas. Elas vão ficar ali esperando até o dia que eu for fazer o bolo. E aqui eu tenho as ameixas. As ameixas, elas estão mergulhadas na água. Eu trabalho com ameixa com caroço. Porque ameixa sem caroço, ela está muito cara. Então, eu trabalho com ameixa com caroço. Olha aqui, ó. Esse mel que vocês estão vendo aqui, não é vinho. Foi água. Eu coloco elas na água. Cobertinha de água. Para quê? Para hidratar, gente. Para deixar ela bem molinha. Porque se for trabalhar com ameixa seco, vai dar muito trabalho. E ela vai ficar dura. Então, eu vou hidratar as ameixas para poder essas ameixas ficarem bem molinhas. Então, elas são com caroço. É só eu chegar aqui, ó. Vou botar pouquinho para vocês verem como é que eu faço. Eu coloco ela na água. E, vez ou outra, eu vou lá e mexo um pouquinho. Tira as de baixo para cima e coloca as de cima e embaixo. Para todas ficarem iguaizinhas. Então, agora eu só vou chegar aqui e vou fazer isso, ó. Quando eu faço isso, o caroço da ameixa já sai. Olha o caroço da ameixa já aqui. Ó. O caroço da ameixa já aqui. Então, eu faço isso em toda a ameixa. Vou fazer em toda ela. Olha aqui outro caroço. Eu não quero essa ameixa liquidificada como vitamina, não. Eu quero ela ligeiramente machucada. Aqui. Ligeiramente machucada. Para que se encontre pedaços de frutas dentro do bolo. Se você tritura muito, passa muito no liquidificador. Fica de um jeito que a gente não encontra nada. E é interessante. Você, ó. Apertou, o caroço sai logo. Então, você pode fazer isso com a mão. Você pode fazer isso do jeito que você quiser. Contanto que você tire os caroços. Volto já. Pronto, vejam. Toda essa parte aqui eu já machuquei. E continuo machucando. Porque a ideia é encontrar pedaços da fruta dentro do bolo. E não fazer uma vitamina de fruta sem colocar no bolo. Entende? Então, é assim que eu faço. Eu machuco com o garfo. E depois eu coloco essa... Aqui tá a caldinha que se formou. Quando eu coloquei ela de molho. Agora eu coloco ela aqui dentro. Toda a minha ameixa machucada. Eu tenho aqui 300 gramas de ameixa. Toda a minha ameixa machucada eu coloco aqui. Vou colocar por cima um pouco do vinho moscatel. E vou deixar essa ameixa macerar. Ou mais um dia ou dois. Coloco ela na geladeira. E ela vai tomar o sabor do vinho. Um pouquinho de vinho. Pronto. E eu misturo um pouco. Misturo um pouco. E vou deixar essa ameixa tomar o sabor do vinho. Isso aqui dura uns dois dias. Já é suficiente. Dois, três dias. Antes de começar o bolo. Eu faço tudo isso. E deixo macerando. A ameixa. Eu coloco ela na geladeira. Pra evitar que ela azede. Porque ela já tem um saborzinho assim. Um pouco ácido. Azedo. Então. Eu tampo ela. E vai pra geladeira. Tudo isso eu faço dois dias antes. De começar o bolo. Então. Não adianta você fazer o bolo. Sem botar as frutas pra macerar no vinho. Não vai ter o mesmo sabor. Não adianta você colocar o vinho na massa. Não vai ter o mesmo sabor. Tá? Siga corretamente as instruções. Que você vai chegar lá. No sabor ideal. Do bolo de noiva pernambucano. Espero que você tenha gostado da minha explicação. Se gostou. Deixa um like. Se inscreve no meu canal. Compartilha. Conversa comigo. Diga de onde você está me vendo. Diga se você já fez o bolo. Se você gostou da receita. Compartilhe com as amigas. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Um forte abraço.